Campeonato tocante nesse Sub-20, a equipe do Capital veio até a cidade de Carvaland e conseguiu uma vitória de 1 a 0. O jogo começou na quarta-feira e terminou hoje, quinta-feira. Professor Guido, um resultado fora de casa importante para a equipe. Sem dúvidas, quando se trata de Sub-20, a gente tem que ter um cuidado redobrado. Tivemos esse empecilho aí, que o jogo deveria ter terminado ontem, não terminou. Mas, enfim, vencer a equipe do União fora de casa para nós é um passo importantíssimo para as classificações para o futuro da equipe. Agora, jogar dentro de casa, com o resultado que foi feito aqui fora, de que maneira o professor Guido acha que vai acontecer essa partida em Palmas? Bom, primeiramente a gente tem que respeitar a equipe adversária, né? Então, ganhamos aqui, mas o campeonato está em aberto. Então, vamos procurar jogar com a mesma competência que nós jogamos aqui, para tentar buscar um resultado positivo e, como eu disse, prosseguir bem na competição. Treinador Tronquim, resultado dentro de casa, um resultado ruim e perdendo para a equipe do Capital de Palmas. E agora tem que fazer o resultado fora de casa. Na verdade, tivemos a infelicidade, né? Mas eu creio que o nosso time, com certeza, é muito mais forte que dentro de casa. É porque vocês lembram que a gente estreou fora, a gente ganhou. É um jogo muito difícil. Tivemos também o jogo contra o Esparta, no Mirandão, o mando deles. A gente ganhou, então não tem nada perdido. Apesar da vitória dele, 1x0, mas eu confio muito no meu time e eu tenho certeza que a gente vai ver com o resultado. E vai jogar em um campo mais espaçoso, tem mais condições de montar um esquema de jogo. Com certeza, o campeonato está quarta e sábado. Quarta e sábado é aquele desgaste psicológico e alguns meninos estão até trabalhando. Muitas vezes não dá para ir nos treinos, mas a gente está fazendo na medida do possível que a gente pode. Porque a gente já fez histórias até de a gente classificar e deixar time grande para trás, que estão nos assistindo, o Tocantinópolis e o Esparta. Mas eu tenho fé em Deus que vai dar tudo certo. Paciência e equilíbrio. O deputado é no meu acompanho e eu deixo a...